João Celere Machado, mais conhecido como Jaburu, aos 9 anos entra para a fundação LVF. Hoje, aos 19, faz parte da equipe sub-20 do Corinthians. E quem logo no início acompanhou o garoto, tem muita história para contar. Mas são só elogios. A característica dele é fazer gol. E a gente sempre brincava, desengonçado, grandão, mas é o cara que a hora que caiu dentro da área, a bola está na rede. E de lembrança, só lembrança boa, cara. Vinha de bicicleta lá do Barretos 2, todo dia era o primeiro a chegar no treino, o último a ir embora. E graças a Deus, Deus presenteou ele jogando nessa grande equipe. Presidente da fundação preza o bom comportamento dentro e fora de campo. Para os jovens que seguem os passos de Jaburu, disciplina e dedicação é uma das chaves para o sucesso. Uma referência, porque é muito importante, quando a gente trabalha com a família toda, e aqui nós trabalhamos, Deus da criança, até com a terceira idade, e quando nós conseguimos revelar talentos, como o caso dele, eu tenho certeza que na série A ele vai se arrebentar, vai responder muito bem, vai representar muito bem a cidade de Barretos. Então, isso aí é um incentivo para que outras crianças acreditem no trabalho, porque essa conquista não é por acaso, é resultado de um trabalho sério e de muita dedicação. Com talento nos pés e foco em campo, Jaburu com orgulho relembra o passado e agradece com humildade. Desde pequeno, desde pequeno. Antes de ir para a LVF, eu jogava futebol em casa, salão também, mas aí sempre na cidade de Barreza o que falava, não, LVF, LVF, era a fundação mais forte que tinha em Barreza de futebol, e eu sempre queria jogar lá. Foi onde eu tive a idade, nove anos, oito anos de idade, aí fui para a fundação e fiquei até 2014, que foi o ano que eu saí de Barreza para jogar para fora. E graças a Deus, Deus me presenteou com todo o esforço dele, do coronel, de todas as pessoas envolvidas pela fundação, me formar em um grande homem e um jogador exemplar. Com o centro avante foi assim, do Monte Azul Paulista, ele começa a subir. Comecei no Monte Azul, depois fui para a Ponte Preta, da Ponte Preta fui para o Capivariano, após o Capivariano fui para o Botafogo do Rio e hoje eu estou no Corinthians. Na sala de troféus, o espelho do sucesso. Muitos conquistados enquanto jogava pela fundação. O ponte tudo começou e hoje eu vejo que tudo valeu a pena, porque ver esses troféus assim simboliza que o trabalho foi bem feito, desde pequeno foi sempre bem feito. Pelo jeito também foi divertido, porque você não para de sorrir, o olho está até brilhando. Com certeza, era bastante felicidade que a gente sentia, pequeno a gente achava que era jogador grande, sabe? Mas a gente era campeão, achando que era a final de Copa do Mundo, por isso que fico bastante emocionado, porque é uma lembrança muito boa. Após a recente tragédia em que 10 adolescentes no centro de treinamento do Flamengo morreram, o jogador lamenta. Sente também com essa tragédia, porque foram moleques muito jovens, sonhos perdidos, interrompidos por causa de uma irresponsabilidade, que conhecia um amigo meu que jogou comigo na Ponte Preta, mas no momento, graças a Deus, ele não estava no Ninho do Urubu naquele momento. Mas fala sério, é lógico que eu perguntei, como é ser jogador de um time com cerca de 30 milhões de torcedores? Cara, é uma sensação que não dá para explicar, porque é um sonho realizado a cada jogo que a gente joga, porque a mesma coisa que você vê no profissional, você vai ver em qualquer jogo do Corinthians na base, independente de onde você for jogar, a torcida sempre apoiando, muita gente torcendo mesmo, e é uma sensação boa, muito boa, muito boa. Jaburu tem planos, como todo jogador quer mais, e ele sabe que vai conseguir, afinal de contas, ele é fiel. Acho que seleção é o sonho de qualquer moleque, de qualquer jovem, mas o meu sonho mesmo é hoje fazer um bom trabalho esse ano e tentar chegar ao profissional do Corinthians e pensar em Europa, pensar em seleção brasileira, mas o meu pensamento mesmo é conseguir fazer um bom ano e conseguir o mais rápido possível subir profissional do Timão. Persiste, insiste e nunca desista, que vai valer a pena. Tem que ser fiel! Com certeza! Salve o Corinthians! O campeão dos campeões! Eternamente, dentro dos nossos corações! Salve o Corinthians! De tradições e glórias mil!